Amigos e amigas de Capnotes, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto meu apoio e peço o seu voto para a vereadora Gisley Rodrigues, 77789. A Gisley é estudante de direito, conselheira tutelar e trabalhou também para a integração de diversas políticas públicas, por exemplo, a iniciativa privada com as organizações não governamentais em defesa do meio ambiente, como o plantio de árvores e o reflorestamento. Como vereadora, terá uma parceria forte com o meu gabinete, o meu mandato, para a chegada de políticas públicas. Então, no dia 15 de novembro, peço o voto para a vereadora Gisley Rodrigues, 77789. E vamos juntos!